Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o Tio Sam e é um prazer ter vocês por aqui. Vídeo de hoje não vai ter intro, não vai ter nada, até porque eu preciso dar o famoso alerta de vídeo pesado. Por mais que eu não vou deixar nada explícito, eu vou ocultar tudo. Eu sei que tem gente que não se sente confortável assistindo esse tipo de vídeo, onde se trata de um tema mais pesado. Então se você não se sentir bem com temas assim, por favor, pode sair do vídeo, pode assistir outra coisa, que não tem problema nenhum, beleza? Dito isso, vamos lá. Imaginem aí que vocês tenham um namorado ou uma namorada que faça lives. Até aí tudo bem, né? Só que imagina que essa sua namorada ou esse seu namorado te agrida de inúmeras formas e inúmeras vezes durante a live. E tudo por dinheiro. Pois é, é exatamente sobre isso que eu vou falar. Stanislav Heshtiknov, é difícil falar russo. Ele era bem mais conhecido na internet como Refley, um youtuber que fazia lives no seu canal aqui no YouTube. Obviamente, né? Fazia porque hoje o canal dele simplesmente não existe mais. Porque depois do ocorrido, o canal dele simplesmente foi deletado. Deletado? Mas por que, tio-san? Bem, vamos lá. Antes do feito principal, o Refley já tinha um histórico de fazer lives, entre aspas, trolando a sua namorada. Entre aspas, porque a trollagem dele, na minha opinião, eram, na verdade, torturas. Porque o Refley jogava spray de pimenta nos olhos da namorada, batia na cara dela. Enfim, umas coisas muito pesadas que eu não vou ficar falando por aqui, porque é muito pesado e isso vai ficar ruim e vai dar gatilho de escutar. Mas eram muito pesadas mesmo. E tudo que ele fazia tinha um propósito, exclusivamente o dinheiro. O chat falava, Olha só, eu faço uma doação de X quantia se você fizer tal coisa. O que mostra que, na verdade, de doentio não era somente o Refley, mas também o chat dele, a fanbase dele. Tanto o chat, tanto o cara, era meio estranho e é... Ah, velho, não sei, eram uns psicopatas, hein. Até porque se o chat consumir e queria ver isso, mostra que já tava tudo errado e coisas piores poderiam acontecer. E de fato aconteceu. Em uma das suas lives, lá em dezembro de 2020, o Refley, ele tava streamando em um dia nervoso lá na Rússia. Que só pra vocês terem ideia, a temperatura lá pode chegar a menos 45 graus Celsius. Cês não escutaram errado. Menos 45 graus. Isso é um frio absurdo. E alguém lá do seu chat falou que doaria uma quantia de 800 euros, o que vale mais ou menos 5 mil reais, se o Refley colocasse a sua namorada do lado de fora da sua casa. E meus amigos, a namorada dele, que se chamava Valentina, ela tava grávida. E, é, o Refley, de fato, colocou a Valentina pra fora. E simplesmente deixou ela lá fora por muito tempo, enquanto ele estremava, enquanto ele jogava, enquanto ele falava um monte de merda. E depois de tanto ela insistir pra entrar, o Refley colocou ela pra dentro, arrastando ela, literalmente. Ela tava desacordada e colocou ela arrastando. Daí, colocou a Valentina deitada no sofá. E, é, infelizmente, a Valentina acabou falecendo de hipotermia. O cara matou a namorada e também o filho que ela tava esperando. Tudo isso por 800 euros. O cara ainda teve a capacidade de continuar estremando enquanto ligava pros médicos, enquanto checava os pulsos dela e falava que ela tava sem pulso. Ele estremou até os paramédicos chegar e levar a garota. E, depois disso, obviamente, ele foi preso. E, é o que indica, a garota não só morreu por frio. Já faz, aí, quase cinco meses que a garota faleceu. Ela foi lá pra aquilo de autópsia e descobriram que, na verdade, ela morreu porque ela teve um traumatismo crâniano. O que me fez pensar em, talvez, um tombo que ela deve ter tido enquanto ela tentava entrar, enquanto ela tava lá chamando o Reflay pra abrir a porta. Ou, então, até mesmo em alguma agressão que o Reflay possa ter feito antes dela entrar. Porque o próprio Reflay disse em uma entrevista que, no mesmo dia que ela faleceu, ele tinha batido inúmeras vezes nela. E, de verdade, eu, sinceramente, não sei o que falar porque eu, realmente, fico triste e muito indignado em saber que isso aconteceu na plataforma que eu trabalho e a justiça só foi feita depois que o clipe viralizou. Enfim, só de imaginar tudo isso eu fico muito triste, de verdade. Falar sobre isso me deixa triste, na real. Até porque ver que algumas pessoas, elas chegaram nesse ponto me dá um desânimo do caramba, velho. O cara, literalmente, fez isso pelo dinheiro e, obviamente, porque ele não era uma boa pessoa. Inclusive, se vocês estiverem pensando Ah, eu acho que eu já vi falarem sobre ele. O próprio Goulart já tinha comentado sobre ele alguns meses atrás. Mas ele tinha falado que a garota ela tinha morrido de hipotermia. Só que, recentemente, a notícia que veio a público é as informações que eu disse do traumatismo craniano. O que indica que o motivo real que ela morreu não foi só o frio, mas também porque ele bateu inúmeras vezes na cabeça dela. Eu acredito que trollagem é uma coisa, tortura é outra. E eu fico pensando que o chat, ele também gostava disso e incentivava o Reflay a fazer isso. O que significa que não tem só o Reflay de psicopata nessa história, mas sim a fanbase que ele construiu. Até porque as lives dele geralmente pegavam duas mil pessoas. E, sendo assim, são duas mil pessoas que viram tudo isso acontecer e talvez apoiavam o Reflay a fazer isso. O que mostra que cada dia que passa a internet dá mais medo. E, enfim, eu não sei muito o que falar porque eu fico realmente muito triste em estar falando isso pra vocês, saca? Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do Passarinha Azul, da Twitch e do Instagram. E eu prometo que meus vídeos não são tão pesados como foi esse. Geralmente eles são mais de boas. Só que o caso de hoje realmente foi muito pesado. E me desculpa se alguém não se sentiu tão bem assistindo ele. Mas, enfim, dito isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Se você souber de algum caso como esse, ou se você conhecer alguém que sofra em casa, sofra ao vivo, durante live e tudo mais, por favor denuncia, porque algo muito pior pode acontecer, como foi o caso de hoje.